Na Hora do Adeus Na Hora do Adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Meu corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou por que Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representar Qual cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou Demais Só abusou de mim E me passou Pra Saí Saí da sua vida Na Hora do Adeus Na Hora do Adeus Saí Saí da sua vida Eu só representar Na Hora do Adeus Mão cheque no final do mês Saí da sua vida Melhor Melhor que você Na Hora do Adeus Você olhou Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver Chegar O fim O fim Que você Saí da sua vida E não acreditou Seja Saí da sua vida Obrigado.